A atualização deve acontecer até um ponto em que onde quer que você esteja, você se sobressai. Mesmo se você morrer, você deve viver. Mas quando você está vivendo, você não deve estar morto. Muitos sábios santos como esse, os quais viveram tão intensamente que após alguns milhares de anos, nós ainda não podemos esquecer deles. Esse tanto tem que acontecer com você. Que seu corpo, sua mente, sua emoção, suas energias não sejam um impedimento em sua vida. Ainda ontem, alguém estava me lembrando, nem eu mesmo tinha percebido isso. Eu tive uma agenda difícil nos Estados Unidos e no Reino Unido e eu aterrizei aqui. Fiquei apenas um dia no ashram e depois fui para a Austrália, programação sem fim. Um dia eu adoeci com alguma febre estúpida e então voltei para cá por apenas um dia. Depois fui para o Nepal, eu trilhei no Kailash. Trilha no Nepal, trilha no Kailash. Eu voltei. Nem sequer um dia, metade de um dia. Depois fui para o Calvary Colling. Sabe, eu estava em uma turnê nacional de cinco dias em que, você sabe, tentando avançar com as questões políticas para o Calvary Colling. Eu voltei e no mesmo dia dei início ao Calvary Colling e eu completei isso, voltei para cá por nem sequer um dia. Chegou o dia 17, nós viemos. Na manhã do dia 18, às 9 horas, saí de novo para reuniões em Bangalore, sem parar, sem parar. E foi somente ontem que regressei. Então, eles disseram, Sadguru, você não teve um dia de descanso? Hoje é meu dia de descanso. Ok? Por que vocês estão aplaudindo? Desde de manhã tem sido uma pilha de documentos e aqui estão todos vocês. E agora tem reuniões e reuniões e às 11 horas tem o Calabairava Karma. Hoje à noite é a Mahalaya Mavassya. Esse é um dia de descanso, ok? Então... O corpo irá reclamar de vez em quando? É claro que vai. Se o corpo não está reclamando, significa que você não está fazendo uso dele. Olá? Ele tem que reclamar. Mas você não reclama. Isso é tudo que você tem que aprender. Para isso, você precisa de devoção ao que você esteja fazendo. Se você não tem devoção, antes do corpo, a mente irá reclamar, a emoção irá reclamar, tudo irá reclamar. Não, não, não. Primeiro o corpo deveria reclamar. Isso significa que você está fisicamente esgotado. Depois, a mente pode tomar uma decisão um pouco criteriosa. Como eu, você pode fazer uma pausa assim como eu. Isso significa que até às 12 horas da noite você estará ativo. apenas até a meia-noite. Depois disso, você estará dormindo. Caso contrário, continuará até às 2 horas da manhã. É um dia de descanso. Se o seu corpo não está sentindo que a vida é dura, o corpo, não a mente. Se o seu corpo não está sentindo que a vida é dura, isso significa que você não está fazendo nada que vale a pena. Seu corpo deve estar constantemente esgotado. Ele deve sentir. É dura. Quando você vai para a cama, você não deve dormir, você deve morrer. Sim. Um travesseiro como esse. Não. Você se deita na pedra, você cai morto. Simplesmente desse jeito. É assim que você deve estar no final do dia. Então, no dia seguinte de manhã, ele vai ressuscitar como se estivesse nascendo de novo. Desse jeito, não. Você deve sentir que é duro para o sistema. Porque essa é a sua natureza. Quanto mais você o esforça, mais forte ele se torna. Melhor ele se torna. Aqueles que estão tentando poupá-lo para outro dia, não fazendo uso dele, eles vão... A vida não pode ser preservada. Isso deve ser entendido. Coisas mortas podem ser preservadas. A vida não pode ser preservada. Ela só pode ser nutrida e usada. Se você está tentando se preservar e poupar a si mesmo, não vai funcionar. Eles estavam constantemente me bombardeando em... Onde foi isso? Bangalore ou Delhi, em algum lugar. Muita atividade. Reunião sem parar. Eu disse... Eu vou tirar férias por uma hora. Quando você é jovem, mesmo aquelas férias de uma hora não deveriam existir em sua vida. Sim. Caso contrário, você envelhecerá muito cedo. Sim. Aqueles que tiram muitas férias, eles irão envelhecer muito cedo. Quando você é jovem, nem mesmo cinco minutos de férias. Isso não significa que você esteja fazendo alguma coisa, fazendo, fazendo. Isso significa que, de uma forma ou de outra, você está constantemente se atualizando, seja com trabalho externo ou trabalho interno. Mas a atualização deve acontecer. Até certo ponto, em que, onde quer que você esteja, você se sobressai. Este não está em competição com ninguém. Mas essa vida deve chegar a todo o seu alcance. Não é assim? Isso é o que toda a vida está tentando. Isso não é uma exclusividade nossa. Um coqueiro está fazendo o todo possível para se tornar um bom coqueiro. Pleno. Assim é um pássaro. Assim é um gafanhoto. Assim é um verme. Assim é um elefante. Assim é tudo. Não é assim? Somente o ser humano está hesitando, porque ele não aprendeu a lidar com a sua própria atividade cerebral. Seu próprio pensamento está bagunçando tudo. Mesmo uma pergunta básica, eu devo me tornar uma vida plena ou não? Tal pergunta se tornou um debate, e as pessoas pensam que é inteligência. Olá? Se você deve se tornar um ser humano pleno ou não, existe alguma discussão sobre isso? Não existe discussão sobre isso. Esse é um modo de vida? Esse tem que se tornar uma vida plena? Se esse se tornar uma vida plena, o que irá fazer? Não me interessa. O que esse fará, o que quer que faça, fará muito bem. Isso é tudo que importa. O que quer que esse faça, ele o fará bem? Isso é tudo que importa. Não é apenas um tipo de atividade que é importante no mundo. Toda atividade é importante. Se for bem feita, é fantástico. Seja lá o que for. Alguém varre o chão. Veja, eles varreram bem. Não é maravilhoso? Seria esse um trabalho inferior a qualquer outro? Então, para isso, para ver tudo da mesma maneira, para funcionar a toda velocidade, o tempo todo, você precisa de devoção, você precisa do fogo da devoção. Caso contrário, Por que estou falando contra Tairi? Isso pode se tornar discriminação contra as vacas? Mesmo que você morra, você deve viver. Mas enquanto você estiver vivendo, você não deve estar morto, não é? Olá. Aqueles que realmente viveram plenamente, mesmo que estejam mortos há muito tempo, eles ainda vivem, não é? De alguma forma. Sim ou não? Bem, ainda nos lembramos de Adi Yogi após milhares de anos, porque ele viveu tão intensamente. Muitos sábios, santos como esse, viveram tão intensamente, que após alguns milhares de anos, nós ainda não podemos esquecê-los. Eles ainda vivem em nossas mentes e corações. Dentro de alguns dias, é o centésimo quinquagésimo aniversário de nascimento de Mahatma Gandhi. Veja, o homem ainda vive, simplesmente porque o que quer que ele estivesse fazendo, podemos concordar, discordar dele em muitas coisas, mas o que quer que ele estivesse fazendo, ele o fez absolutamente sem hesitação, não é mesmo? Esse tanto tem que acontecer com você, que seu corpo, sua mente, sua emoção, suas energias não sejam um impedimento em sua vida. Eles são instrumentos de empoderamento em sua vida. Isso é o que você deve fazer. Legenda Adriana Zanotto